Bom, acho que esse painel sobre a Ásia, BRICS e IBAS foi extremamente interessante. Aliás, todo esse programa lá dos diálogos tem sido muito oportuno e muito, acho que muito chave para aquilo que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos em termos de conversas sobre as políticas comerciais. A Ásia tem sido relativamente esquecida na política comercial brasileira, na medida em que nos últimos anos a prioridade era mais a África, América do Sul, em outros tempos, Europa, Estados Unidos e a Ásia nunca foi o centro da política comercial. Eu acho que, principalmente para quem está no agronegócio, na área de alimentos, como é o caso lá da BRF, a gente vê uma oportunidade fantástica de maior inserção do Brasil na Ásia, tanto em termos de comércio como de investimentos. Basta a gente dizer que 10 anos atrás o Brasil exportava em agronegócios 20 bilhões de dólares dólares e era 60% para a Europa e Estados Unidos e 20 e pouco por cento para a Ásia. Hoje a Europa e Estados Unidos são 30% e a Ásia é mais da metade das exportações brasileiras e a China sozinha é 20%, no caso do agronegócio. E nós hoje já exportamos 100 bilhões de dólares. Então, existe uma enorme relevância dos países asiáticos. Não é só a China, como alguns querem crer. Tem uma oportunidade grande na Indonésia, na própria Índia, lá no Japão, Coreia e tantos outros países. Então, a gente realmente espera que esse evento leve a um diálogo maior dos governos para tentar diminuir todos os problemas que existem na área comercial, que facilite investimentos e, obviamente, que a gente consiga também desenvolver acordos comerciais à semelhança, por exemplo, do Acordo Transpacífico, que tem sido liderado pelos Estados Unidos e que podem deslocar comércio e investimentos do Brasil. A gente aguarda que o Brasil faça a mesma coisa e avance mais nas relações comerciais e de investimento com a Ásia.